Oi, gente! Eu sou a Laura Brasileira e este é o meu canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje eu começo o vídeo com esse sorriso no rosto, porque, gente, é um dia muito especial. Eu vou fazer um vídeo hoje testando os meus primeiros recebidos. Oi, gente! Eu tô assim, anestesiada, porque pra gente começar a receber as coisas é porque a pessoa confiou no nosso trabalho, acredita na gente, manda pra gente testar. E eu quero muito agradecer a Ellen, uma consultora natura, que me mandou uma caixa recheada de produtos. Gente, muito emocionante. Vocês não têm noção. Vocês sabem o tanto que eu falo de natura aqui no canal. Vocês sabem o tanto que eu consumo natura na minha vida. Eu uso a linha de skincare da Natura, amo os produtos. E aí ela me viu falando sobre uma base e resolveu me mandar alguns produtos. E esses produtos estão todos em promoção no site da Natura. E todos os produtos que eu mencionar aqui, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês irem lá no site conferir. Tem produto que tá saindo com 50% de desconto. Gente, é assim, surreal. É só você clicar que vai direto pro site da Natura, tá bom? E vou deixar também o contato da Ellen aqui no box de descrição. Vou deixar o WhatsApp dela aqui também. E o que vocês precisarem, vocês podem chamar ela, que ela é uma fofura. Com certeza ela vai entender bem vocês. Então, chega de lenga-lenga e bora pro vídeo. Bom, igual eu mostrei pra vocês, é uma caixa recheada de produto. E eu tô assim... Ai, Deus, obrigada. Eu recebi essa paleta de sombras. Seis tons, auto fixação da linha Natura Una. A cor dela é a terracota. Gente, olha que luxo. Olha esse dourado. Coisa mais chique. E olha só as cores que lindas. Vou fazer um swatch aqui. Nossa, mãe. Olha isso, gente. Que show essas cores. São tons super neutros que dá pra usar no dia a dia. Fazer uma maquiagem noturna, bapho. Recebi também a base fluida HD. Agite bem antes de usar. Então, já vamos agitar a base. Cuidado, ó. Cuidado que é de vidro. Eu já tenho essa base, só que eu comprei ela na cor errada. Eu comprei ela na cor bege castanho. E ela ficou muito escura. E aí, ela me mandou na cor bege médio. Que eu acho que vai ficar um tom bem bom pra mim. Às vezes eu uso essa daqui pra contorno, sabe? Nossa, a embalagem é linda. Também recebi esse Cronos Aqua Biohidratante Renovador. Só que foi o refil. Porque ela também viu que... Ai! Porque ela viu também que eu uso. E o meu já estava no finalzinho, ó. Acabou. Já era. Não tem mais. E aí, graças ao bom Deus, a Natura tem a consciência de mandar refil pras embalagens. Olha que bacana. Gente, pensa no hidratante potente. Pra quem tem pele mista, oleosa, acneica. Ó. Só trocar o refil. Montar a sua embalagenzinha de novo. Tampar. Nossa! E tá pronto pro uso. Recebi também essa polpa hidratante para as mãos de castanha. Ai, maravilhoso. Isso aqui pra passar no cotovelo, no joelho, no calcanhar, pé ressecado. Áreas mais ressecadas do corpo. Deixa eu ver o serinho. Nossa! Que cheiro bom. Dá vontade de comer. E recebi também alongamento máximo, uma máscara. E promete ser de alongamento máximo, ó. E recebi... Nossa, mãe! E recebi esse gloss. Gente, é lançamento? Essa máscara aqui é lançamento. E esse gloss com FPS 15 também é lançamento. Esse aqui é na cor Pérola 100. Olha só que lindo. Um brilhinho transparente. Tipo uma manteiga de cacau com um brilhinho, sabe? Um furta-cor. Muito lindo. Eu vou começar a testar, porque não basta só mostrar. Eu vou tentar fazer uma preparação de pele e olhos, tudo completo. O que não for da Natura, eu vou passar pra frente. O que for da Natura, eu vou mostrar pra vocês mesmo não sendo recebidos. Só pro vídeo não ficar incompleto, sabe? Então, bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar o hidratante. Esse hidratante é mara, gente. Sabe o mineral 89 da Bichy? É isso. Vou colocar o preço dele aqui na tela e o preço do refil. Mas no site ele vive em promoção. Por isso que eu tô te falando. Clica aqui no link e vai lá conferir, porque no site é muito mais barato. Na revista, é bem raro ele vir na promoção, sabe? Tá? Ele tem um toque bem sequinho, só que hidrata bem sem deixar pesado. Esse hidratante não é um teste. Eu já tinha ele e ela viu que eu tinha e me mandou um refil. Ele aqui promete ser pra todos os tipos de pele. Na composição dele tem prebiótico ácido hialurônico. Gente, isso aqui, ó. Depois pesquisa sobre... De ver de casa. Ácido hialurônico. A importância, porque a gente produz o ácido hialurônico, mas durante o nosso envelhecimento a gente vai produzindo menos. Então é por isso que é importante usar um produto que tenha pra ajudar a potencializar a nossa produção, entendeu? Ele já vai ajudando. E o prebiótico também é super importante. É como se ele fosse um alimento pras bactérias boas do nosso rosto. É maravilhoso, surreal. A Natura também tem hidratantes corporal com prebióticos, tipo esse aqui, ó. Esse aqui eu ganhei de aniversário e ele também tem, ó. Nutri com prebióticos, manteiga de cacau e óleo de linhaça. Show de bola. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Agora que a pele absorveu o hidratante, ele seca super rápido. Deixa um toque bem sequinho, aveludado. Eu amo esse hidratante. Obrigada, Ellen, por ter me mandado ele. Agora eu vou passar essa base aqui. Como ela é da minha cor errada, eu tinha ela, só que da minha cor errada, eu não consegui usar ela. Então vai ser tipo primeiras impressões. Vou aplicar com a esponjinha. Vixe! Ah, foi. Nossa, olha, ela é bem fluida. Ó, dá pra ver que ela chega a escorrer na esponjinha. Será que dá pra ver, gente? Vou aplicar. Essa cor aqui ficou um pouquinho escura pra mim. Mas eu acho que a cor bege clara ia ficar muito clara pra mim. Nada que um corretivo mais claro não resolva. Ela é super fácil de espalhar. Tem uma cobertura média. Ela não é tão alta assim. Tem uma rentabilidade muito boa no rosto. Gente, se vocês ouvirem a televisão ligada aí... Ela é a minha esposa assistindo o jogo do Flamengo. Secando o Flamengo. Ô, povo à toa! Eu achei que ela tem um acabamento muito natural, mas ela cobre bem. É uma cobertura média. Não tem... Não é baixa, mas também não é alta. É média. É um acabamento muito bonito pro dia a dia. Cobertura boa pro dia a dia. Eu sinto... Que ela começou a dar uma secada, só que ela ainda tá molhadinha no meu rosto. Enquanto ela senta, eu vou preencher a minha sobrancelha e volto. Gente, sobrancelha preenchida... Eu senti que essa base deu uma amenizada muito boa nos meus poros. Eu amei. Porque, tipo assim, eu tenho poros bem evidenciados. E ali eu vejo... Ali eu falo assim, né? Atrás de vocês tem um espilho. Eu vejo que ela deu uma amenizada sim, só que ela acumula, tá vendo? Ela acumula bem nas minhas linhas de expressão. Então, eu passaria um corretivo aqui só pra iluminar e viria com o pó correndo. Selando tudo isso aqui, porque senão... Sem chance de eu conseguir usar. E, na verdade, eu selaria o meu rosto todo, porque eu sinto que ela não secou totalmente. De cara, eu gostei muito dela. Eu vou testar pra ver se ela constrói uma segunda camada e ver se eu consigo... Olha só, o tanto que essa base oxida pouco, tá vendo? A cor original dela pra cor... Dela ainda molhada. Vou tentar fazer uma segunda camada. E, ó, tentar não. Eu consegui fazer uma segunda camada. Ela não arranca a camada de baixo. Ela aplica muito fácil. Não mancha. Nossa, eu gostei super. Vou usar agora... Um corretivo pra fazer iluminação no meu rosto. E... Vocês podem me achar louca, né? Mas tudo bem. Esses três corretivos aqui eu comprei na promoção pela revista. Só que no site também está na promoção. Gente, eu não sabia. Ai, meu Deus, pera. Muita coisa pra segurar com a mão só. Eu tenho esse corretivo pra contorno. Esse é do Tonser da minha pele. E esse aqui é pra iluminação. Esse daqui, meu, já tá acabando. Por isso que eu pedi outro. Vou começar fazendo a iluminação usando o Claro 24. E, assim, tem muitos anos que eu uso esse corretivo. Sério, desde quando eu conheci Natura, eu uso esse corretivo. Porque vale a pena. Gente, na promoção eu paguei R$19,90 nele. Ele tem alta cobertura, ele tem uma durabilidade muito boa. E o preço dele também é muito justo. Mesmo ele não estando na promoção, se eu não me engano, ele custa uns R$40. Vou deixar o preço aqui na tela pra vocês. O valor dele com a qualidade. Com o diz muito. Passando esse corretivo mais claro, a base até que ficou bem boa pra mim. Então dá pra corrigir, gente. Dá pra corrigir o tom com o corretivo, sabe? Olha só o tanto que ele espalha bem. E a vantagem de fazer contorno e iluminação com o corretivo É que ele além de fazer durar mais, né? O contorno em pó, ele ainda dá uma cobertura pro rosto, né? Eu amei. Nunca tinha usado. Comprei pra testar. Ela não me mandou, mas já tô testando aqui com vocês. Porque eu sou dessas. Gente, tá virando o que isso aqui? Esse vídeo, hein? Vou fazer um contorninho aqui no meu nariz. Ver se eu consigo. Se eu não conseguir, ferrou, né? Tá. Curto, sim. Ah, outra coisa que eu gosto de fazer É vir com um corretivo da minha cor Recortando a minha sobrancelha. Tipo assim, ó. Gente, faz toda a diferença na maquiagem, né? Eu achava que não, mas dá. Depois que eu comecei a fazer isso, eu fiquei viciada. E agora eu não vivo sem. Eu não saio sem fazer esse contorno na minha sobrancelha. Deixa um ar mais profissional pra maquiagem, sabe? Olha só, o tanto que a sobrancelha fica mais certinha. E dura, viu? Porque eu já fiz vídeo lá no Instagram Passando corretivo no rosto inteiro E durou o dia todo. E a minha pele é mista. Isso aqui, meu, aqui, ó Puro óleo do mini verde. Então vamos selar isso aqui Porque, tá vendo? Acumula. Se você não selar, Você vai ficar numa vida eterna aqui De desacumular com o dedo Ou com a esponjinha E vai perdendo a cobertura do corretivo. Vou vincelando com um pozinho Eu não tenho nenhum pó da Natura Então eu vou selar e já volto. O que acontece? Como eu também não tinha blush Nem contorno em pó Eu já fiz o meu contorno Passei meu blushzinho Contornei meu nariz também Igual eu mostrei pra vocês aí Para, vamos começar primeiro Por esse dourado Que eu estou no chão Como eu mostrei pra vocês Já fiz swatchzinhos também Eu amei as cores Vamos ver se vai prestar no olho Vou começar Iluminando abaixo da minha sobrancelha Com esse tomzinho aqui, ó Pincelzinho de cerda sintética Eu achei que o brilho dela é bem sutil Mas a cor dessa sombrinha aqui Vocês acreditam que dá pra usar como iluminador? Vou fazer o teste Essa cor que eu usei aqui é a pérola Vou usar esse marrom aqui que é o carbono Esse aqui, ó Vou fazer tipo uma marcação no meu côncavo aqui, ó Com esse tomzinho aqui que é o rosê O mais clarinho da paleta também Olha, ela não esfarela tanto Olha só Ó Tá vendo? Outro ponto positivo Já gostei Com esse tomzinho aqui Eu vou vir esfumando as bordinhas Dessa cor carbono aqui Um pincelzinho mais gordinho Pra ajudar a esfumar isso aqui melhor Eu tô sentindo falta É só do marronzinho mais quente Nessa paleta É pra começar O esfumado, sabe? Vou fazer a mesma coisa do outro lado Depois eu volto pra esfumar melhor isso daqui Desse lado de cá Eu já vou começar a tentar fazer A aplicação já com o esfumado Vou pegar um outro pincel mais gordinho Com aquela cor rosêzinha Pra esfumar as bordinhas aqui desse marrom mais escuro Ó, a pigmentação da paleta é bem boa A fixação também Pra esfumar também é bem fácil E esse lado de cá ficou mais escuro do que esse daqui Porque desse lado de cá é igual eu falei pra vocês Eu já fui aplicando e esfumando Pra usar essa paletinha aqui E essa corzinha mais escura aqui Eu gostei mais de já usar ela Já esfumando Porque aqui ela acumulou Ficou mais marcado, sabe? Tô sentindo falta Daquela cor Daquele marrom mais quente, sabe? Pra fazer uma transição desse marrom melhor Vou usar essa cor cobre aqui Esse rosinha aqui, ó Na minha pálpebra Vou aplicar com o pincelzinho Gente, eu vou aplicar com o dedo Olha a pigmentação disso Não esfarela, olha só Aqui é a minha parte de baixo Gente! Vou tentar usar esse bronze Aqui Pra dar uma esfumadinha aqui no canto Tentar fazer uma transição dessa cor de cima pra de baixo Olha a diferença que fez Pra parte de baixo Eu vou usar o tom carbono Que é esse mais escuro Esse marrom mais escuro Pra marcar aqui Os meus cílios na linha D'água de baixo E pra dar uma esfumada melhor Vou usar também O marrom bronze Esse daqui Junto pra dar uma esfumada E não deixar esse tom de baixo Tão escuro Trazer um tom mais quente, sabe? No cantinho do meu olho Pra dar aquela abertura no olhar Vou usar a mesma sombrinha Que eu usei Abaixo da minha sobrancelha Ó, vamos tentar fazer Essa sombrinha que eu usei aqui De... Ai, Cris Será que vai dar certo? De iluminador Se não der certo Pelo menos a gente tentou, né? Essa mesma cor pérola aqui, ó Vou tentar usar ela de iluminador Meu Deus Fica bonito assim, gente Fica bem sutil Olha só Como se fundiu bem com a pele Vou testar agora A máscara de cílios Que promete alongamento máximo Olha só Como que é o aplicador Ele é curvadinho Não vou fazer delineado Que eu morro de preguiça De fazer delineado Eu nem sei fazer delineado Então não vou inventar a moda A primeira camada Não me surpreendeu muito, não Vou esperar secar um pouquinho Pra aplicar a segunda camada E ver aí como é que essa Máscara reage Não achei que a máscara vem muito aguada Sabe? Ela vem com a consistência mais grossinha Tipo a da Bruna Tavares Eu achei que ela realmente alonga Mas não é nada de máximo Uau! Dá um efeito legal Mas não é o efeito favorito Dentre as máscaras que eu tenho E que eu já testei Vamos pro último produto? Esse último produto aqui É o gloss Nossa, que cheiro bom Que tom lindo Gente, o que vocês acharam aí? Me contem o que vocês acharam Não é um gloss grudento Ele tem um cheirinho super gostoso Tem um fundo bem neutro Dá pra usar por cima de qualquer batom Amei! Não é Aqueles glosses que tem tipo O efeito cola Ele é bem confortável Muito cheiroso Na vontade de comer Finalizei aí o teste dos produtos Eu acho que o produto que eu mais amei Foram A base Ai gente, eu amei tudo Como é que faz? Eu amei a base Amei a paleta E amei o gloss O hidratante Eu já usava Então Obrigada Ellen por ter me mandado Esse hidratante Essa manteiga Que eu ainda não testei Mas vou testar E O que mais Assim Não foi o meu favorito Que eu não gostei tanto Foi essa máscara de cílios aqui Tem máscaras Que tem um efeito mais legal E é isso, gente O que vocês acharam dessa make? Me conta aqui embaixo, gente O que vocês acharam desses produtos Esses lançamentos da Natura Eu acho que a base não é tão lançamento assim Mas o restante dos produtos são Qual o produto que vocês mais gostaram? O que vocês querem que eu teste da próxima vez? Que eu trago aqui pro canal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau